Eita, o vídeo já vai começar. E aí galera, ó, eu vim aqui pra avisar que os cursos do canal ainda estão com descontos, é, principalmente agora em novembro, né? Então entra lá no site pra não perder nenhuma novidade, ok? Isso aí, beleza? Tá, é, vou lá chamar o Guilherme então, né, pra começar esse negócio aqui. Ai, vamo lá. Brushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos fazer mais um daquele belíssimo quadro, o Desenhando de Cabeça. E dessa vez eu escolhi dois personagens e vou fazer uma coisa um pouco diferente. Pra desenhar o Pitou e o Venom, eu vou, na verdade, veja só, eu vou desenhar os dois personagens na mesma cena. Eu vou compor os dois numa pose conjunta, ao invés de fazê-los separados. Eu fiquei pensando, talvez isso possa ser divertido, juntar bonecos que são de lugares tão diferentes assim, certo? Então, vamo tentar aqui ver como é que fica essa união tanto quanto inesperada. Mas vamos ver. Ah, e você viu aquele boneco no começo desse vídeo aqui? Ele precisa de um nome, gente. Então, eu peço pra que você deixe aqui nos comentários uma sugestão de nome pra ele e também uma sugestão de próximo personagem pra que eu desenhe aqui, nesse quadro do Desenhando de Cabeça. Se você quer ver mais como que eu fiz ele, como é que foi a construção daquele fantoche, dá uma olhada nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram. Me dá uma seguidinha lá que você não vai se arrepender, beleza? Então, vamo lá direto pros nossos desenhos. Eu vou começar pensando na ideia de que a gente vai ter eles mais ou menos assim num círculo aqui. Guilherme, como assim? Não sei, vamo ver. Porque eu tô imaginando assim uma... quase que uma base, como se fosse um diorama de um boneco, alguma coisa do gênero. E aí, eu queria talvez ter a cabeçola do Venom aqui assim, ó. Aquele sombrão gigantesco que ele tem. Quem sabe uma coxa assim, uma perna mais aberta pra cá. Tipo, ele numa pose um pouco mais homem-arânica. E eu tava imaginando a Pitou mais ou menos aqui, assim, talvez... Também com aquela... uma pose meio... Gatítica? Hum, não sei. Como é que é o pé dela? Já sei, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a Pitou em pé. Gente, eu tô me referindo a ela no feminino, porque... Eu lembro que teve uma época que tava tendo a tradução americana, tava traduzindo o gênero dela como masculino. Mas eu não faço ideia como é que ficou. Se teve... se teve alguma definição nesse assunto, porque traduções diferentes faziam conversões diferentes aí. Eu lembro que muitas vezes, no próprio desenho, né? O Gon e o Killua se referiam a Pitou como Aitsu, né? Que é um gênero bem neutro, mas é um gênero também desumanizante de alguma maneira, sabe? E aí eu sempre fico... Muita poxa vida. O que é mais respeitoso com o personagem? Ainda não sei. Eu vou me referir a ela no feminino durante este vídeo. E se ela tivesse, ó... Essa cabeça tem que ser menor, porque o Venom é muito grande. Assim, ó. Ok, ok, ok. Tá, tá. Isso aqui tá começando a ficar interessante. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tô querendo mesmo. Só que... Menor. Um pouco mais alto. É, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Não pode esquecer que também tem umas colchonas, né? Essa coisa usa sapato. O Venom, eu sei que... Em tese, o Venom é pra ter um sapatinho, né? Sapatinho simbiôntico. Mas ele tem um sapato. Que opera de pô, Jesus. Não tem pé de gato, né? Não, não tem. Eu lembraria. Nasceu de butina? Nasceu de butina. Nasceu de jaqueta e nasceu de butina. Né? Esse bicho aqui, ó. Vamos já... Fazer um sorrisinho pra ele. Aquela coisa aqui assim. Venoninho. Venoninho. Rascunhar uma ideia de olho aqui. Que união estranha de personagens, viu? O joelho. Eu lembro que o Ptô tinha um joelho assim. Eu tô aqui me pensando. Será que eu já desenhei ela antes? Será que isso já aconteceu? Eu acho que eu desenhei em live, hein? Há muito tempo atrás. Eu sinto que em live eu cheguei a desenhar. Mas faz um... Um tempão aí. Então, se esse quadril tá meio assim, faz sentido que o ombro esteja meio assado. E aqui, ó. Hum... Hum... Não sei, não sei. Tá sendo divertido fazer essa ideia de compor o personagem, sabe? Vamos ver. O que eu posso fazer uma pose pra Ptô? Só um braço cruzado, talvez? Seria algo... Eu não sei se seria característico. Eu não consigo pensar. Porque a Ptô tem as fases um tanto quanto bem diferentes durante a história dela, né? Enquanto as coisas vão acontecendo. É... Hum... Eu sei que ela tem as orelhas. De gato. Tem o cabelo mais ou menos assim, ó. Ok. Isso não tá muito ruim, não. Tô até feliz. Tem um... É dividido no meio? Eu vou fazer como se fosse dividido no meio esse cabelo. Vamos lá. Isso aqui não é de todo ruim, não. Ok. Vamos usar grande. Vamos usar de gato. E dependendo do momento, tem uma cara meio assim. É mais ou menos isso. Tá faltando um pouco daquela sensação, assim, de... Ah, eu vou engolir as suas tripas. É... E nem vou sentir nada durante o processo. Tipo o nome do lobo. Aquele que come as suas tripas e se diverte no processo. Alguma coisa assim. Ok. Ok. Eu acho que isso aqui não tá muito longe, não. O Venoninho é um pouco mais simples. Porque, né? Ele é um bicho bombado. É... Preto e gosmento. Então vamos fazer... Vamos fazer uma mão bem... Uma mão bem de Venom aqui, ó. Teve um lugar que eu comecei a desenhar esse tipo de mão. Foi com esse tipo de personagem aqui. Que é aquelas mãozonas, assim, bem... Com os dedos numa pose bem estranha, assim. Acho que pode ser mais estranho. Vamos ver. Borrachinha. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu acho que dá pra abrir mais aqui esse. Esse daqui a gente faz assim. Tá meio... Tem um pouco mais garrudo, né? Assim... Ahn... Ahn... Ok. Meio gigante. Mas, de vez em quando, o Venon tem uma mão bem grande mesmo. É... O senhor Venoninho também tem, por diversas vezes, uma aranha gigante no peito. Né? Como é de praxe. Eu vou fazer uma mão mais ou menos aqui também pra ele tentar surgir aqui alguma coisa. Ah, essa daqui... Essa aqui fluiu, ó. Hum... Nice. Acho que eu vou fazer isso. Esse dedo aqui tem que ser mais em pé. E esses dois um pouquinho mais pra cá. Assim tá bom, ó. A mão bem natural, eu acho. É... Eu tô sentindo que ele tá precisando de um pouco mais de tronco. Quem sabe ser um pouco menor esse todo aqui também, ó. Iri-ri-ri-ri-ri. Iri-ri-ri-ri. Ahn... Acho que... Isso aqui ajuda a gente a corrigir um pouco da falta de barriga dele. Aqui eu vou fazer... Tô só com os bracinhos pro lado aqui mesmo. Ahn... Tinha uma manguinha, né? Tinha uma manguinha. Ok. Uma mãozinha assim que tinha só três deditos. Esse aqui, ó. Vamos fazer um pequeno escorço aqui assim, ó. E vamos fazer... Ahn... Uma garrinha também, ó. Preciso de um pé de galinha. Acho que ela, no geral, era um pouco mais comprida. Acho que a perna é mais comprida. Eu vou fazer a perna vindo daqui. Certo. Roupa. Roupa tinha um casaquinho. Eu já desenhei ela antes, tenho certeza. Eu já desenhei ela antes. Acho que não foi num vídeo. Será que foi num vídeo? Eu não lembro agora. Será que chegou nesse ponto? Chegou esse ponto. Esse quadro? Onde eu já não sei o que eu desenhei? Ai, meu Deus. É... Ahn... É assim, ó. É como se fosse um casaquinho. Isso não tá certo. Isso parece mais correto. E aqui, embaixo disso? Não tinha alguma coisa com listra? Eu acho que essa roupa dela toda é listrada aqui, assim, né? Ok. O que será que ela usava aqui por baixo, hein? Vai ser uma camiseta agora. Vai ser uma camisa de botão. Eu vou mentir um botão aqui, ó. Porque, assim... A perna! A perna! Eu lembro que a perna em algum lugar também tem esse padrão de listra. Eu acho que é uma meiona. Uma meiona assim, ó. E uma... E uma sapatilhazinha. É. O importante é ter certeza, gente. Não importa se você tá certo ou não, né? O mais importante é sempre ter certeza de tudo que você fala, né? Você não pode aparentar nenhum tipo de dúvida. E o mais importante é que quando você for provado errado, você nunca pode dar pra trás e aceitar uma nova opinião, certo? Por favor, faça o oposto disso, tá bom? Tô zoando. Agora, shorts? Calça? Algo assim? Algo assim. Algo assim. Talvez um pouco mais curto. Rabo. Tinha uma cauda, não tinha não? Agora tem. Porra, pra mim tá idêntico. É lógico que eu vou me arrepender de ter dito isso. Mas, é, eu tô bem confiante dessa vez. Ó, que isso. O pescoço tá um pouco comprido. Vamos pegar aqui essa cabeça e fazer um leve transplante. É, deixa eu fazer um transplante daqui assim. Pronto, pronto. Vamos voltar pro Veno aqui, que o Veno tá quase tudo certo com ele. É, a aranha gigante no peito. Será que eu ainda sei desenhar ela? Eu sabia. Anos atrás. Eu acho que é algo assim, né? Ele vai passando aqui por cima. E depois as outras pernas passam atrás do... Das costas dele aqui. Mas não vai dar pra ver. Graças a Deus. Algo mais ou menos assim. Mesmo o pé dele esteja muito pequeno, mas... Vou botar a sombrinha no pé deles, ó. E vamos botar a língua no Veno, né, gente? Pelo amor de Deus. Senão, não é o bicho. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer o Veno com aquela carinha do desenho animado dos anos 90. Que é aquele beicinho desenhadinho assim, ó. Que nem a gente fez no vídeo de animação, né? Que a gente animou essa cara aqui do Veno. Vamos fazer uns dentinhos assim. Pintar de preto. Adoro essa versão do Veno. Eu não lembro mais como é que era o olho dele, viu? Dessa versão animada. Ele tinha o... Ele tinha aquela... Tipo aquele negocinho assim, né? Eu não lembro a base. Eu vou... Eu vou... Eu acho que era reto assim. Era duro. Parece algo assim, meu. Vamos passar umas linhas aqui mais grossas assim, ó. Que linda essa união de quadrinhos americanos e japoneses. E uma grande multicultural representação artística. Gente, eu sei que esse quadro tem o costume de ser um pouco mais bem-humorado. Hoje eu tô com o humor de uma batata. Então, me desculpe se eu tô meio seco. Mas eu tô muito orgulhoso do desenho. Tá aqui, ó. Ok. A gente conseguiu chegar num lugar bom. Fizemos os dois personagens numa cena só, né? É basicamente um em pé e o outro em pé. Nada muito extremo. Mas agora eu quero pegar a referência dos dois personagens e ver o quão perto ou quão longe eu fiquei aqui na hora de finalizar. Vamos descobrir. E não é que eu consegui errar a coisa nos dois. Eu achei que eu tava tão perto dessa vez. Eu errei coisa no próprio Veno. Olha que absurdo. Aqui o zóio dele, ó. Deixa eu já copiar aqui essa camada só pra gente ter, né? Sempre registrado. Todos os meus equívocos. É, aqui, ó. O Veno. Aquele picote que eu tava fazendo no olho, ele é em cima. E não é embaixo. Então, tá aí registrado que você pode desenhar o mesmo personagem um zilhão de vezes. E errar um monte de coisa. O esquema da aranha, né? Subindo aqui por cima do ombro. Eu acho que isso é de outro personagem. Talvez o aranha escarlate, né? Que ele tem um... Talvez? Mas, é, o Veno é só pelas costas mesmo. Aqui, a parte da aranha, assim. É, aqui o resto tava mais ou menos ok. Mas, é... Opa! E esse Veno, eu esqueci. Ele tem meio que uma bunda na cabeça. Tem uma... O que faz parte, eu acho. Pitou. Eu tenho certeza que eu já desenhei antes. Porque... Tá muito próximo. E eu sei que quando tá próximo assim, é porque eu já fiz antes. Uma coisa que eu confundi. Eu lembrei das listras e coloquei as listras no casaco. O casaco não tem listra. O casaco é azulzinho. O que tem listra é esse shortico aqui. Que eu fiz um pouco mais curto só do que o normal. Essa distância aqui era algo que eu tinha esquecido, ó. Então, essa distância tá um pouco mais baixa, né? Nesse meu desenho aqui. Tem que ser um pouco mais pra cá. Então, vamos fazer. Eu sabia que tinha uma cinturica aqui envolvida, mas... Eu subestimei a cintura. O botão. Nada a ver o botão. É. Tem botão aqui, 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 aqui. Não lembrava disso de jeito nenhum. Este short aqui, que tem listra também, ó. O joelho separado tá certo. Ah, esse sapatinho aqui também não tá muito errado. Calda. Tem calda. Temos calda. Eu achei, eu tava um pouco com medo de ter errado a calda. Ah, cara! Olha, eu não sei nem se eu vou mexer no meu, não. Talvez tirar um pouco essa cara de miau aqui. E só isso daqui, ó. Acho que já ajuda. Frangita. Tem frangita. Nossa! Boneco de anime é louco, né? Você bota o cabelo pro lado certo, já fica 300 vezes mais legal. Vamos fazer aqui, ó. Esse daqui. E vamos tentar puxar essa ideia de, tipo, do cabelo ter dois gomos separados aqui embaixo. Caramba! Como é que faz tanta diferença, né? Acho que no mangá é muito sobre isso. É muito sobre isso. Os mínimos detalhes. Ok! Aqui, ó. Tem uma dobra. E tem um botão também. Tem uma dobra e um botão. Ok, vendo? Blim, blim, blim. Blim, blim, blim. É... Galera, eu vou deixar também uma última pergunta pra vocês. E aí? Se você tivesse que brigar com alguém, quem você prefere? É muito mais fácil. Acho que dá porrada no Venom. Desculpa! Eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Quem ganha nessa briga, hein? Entre Pitô e Venom. Quem ganha? Num mano a mano. Ah, mas Pitô faz patê do Venom, eu acho, hein? Mas sem dúvida. Pelo menos pra mim. Não tenho dúvida. Mas... Olha, eu tô muito feliz e muito orgulhoso com essa mistura aqui. Eu acho que... Foi um desenho... Pelo menos pra mim, assim, foi muito divertido de fazer. Deu uma aquecida boa aqui. Hoje no meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio... Eu tô bem pouco criativo, gente. Então espero que não tenha sido tão chato. Mas... Vou voltar daqui a pouquinho no ritmo de produção de vídeos. Pra gente ter coisa nova por aí. Eu tô muito professoriu agora. Eu quero fazer mais vídeo de dica. Daqui a pouco tem mais. Ok, gente? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Não se esqueça de clicar nos links aqui na descrição pra você conferir o site do canal Brush Rush. Pra não perder nenhuma das promoções que vão estar acontecendo agora em novembro e dezembro, hein? Fica ligeiro. Não bobeia. Beleza? Então é isso, galera. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí E aí